A repórter Isadora Ayres passou o dia à beira do Guaíba testemunhando essa subida da água. Isadora, boa noite. Qual é a situação neste momento? Boa noite para você, Márcio. Boa noite para todo mundo que nos assiste no Prime Time. Nesse momento, de acordo com a última medição, o nível do Guaíba está em 4,69 metros. A gente ficou muitos momentos do dia de hoje sem ter essa medição porque, durante a madrugada, a régua teve um problema na transmissão para o satélite da medição mais atualizada e depois acabou sendo levada pela correnteza. Agora, com o número atualizado, esse é o último número que temos, 4,69 metros. Nesse momento, chove fraco em Porto Alegre, mas o nível do Guaíba, além de pela chuva, também é influenciado pelos rios que desembocam no Lago Guaíba. Esses rios estão muito cheios por conta da chuva que vem acontecendo no interior desde segunda-feira. E por isso, de acordo com a perspectiva do governo do estado, o nível do Guaíba pode chegar até os 5 metros, mais de 5 metros ou até 5 metros e 50 centímetros. Durante o dia de hoje, muitas áreas da cidade ficaram alagadas por conta da subida desse nível. As áreas mais alagadas foram a região das ilhas, a região do arquipélago que fica do outro lado do Guaíba. Essa região é uma região já historicamente afetada por cheias e, dessa vez, não poderia ser diferente. Eu acompanhei durante toda a tarde o resgate das pessoas que moram nessas 16 ilhas que formam este bairro, que fica do outro lado do lago. As equipes de bombeiros, de defesa civil, de exército, também moradores, estavam indo de botes, jet skis, barcos, até o outro lado da ilha para tentar resgatar a população. Além disso, a cidade também conta com um muro e um sistema de comportas, que é o que separa o lago do centro e da zona norte de Porto Alegre. Essas comportas tinham sido fechadas ainda no dia de ontem, quando já ficou-se sabendo que o nível do Guaíba iria subir no dia de hoje. Uma dessas comportas, a de número 14, acabou se rompendo e, com isso, a zona norte da cidade ficou bastante inundada. Mesmo com as comportas fechadas e o muro segurando, de certa forma, essa água, em muitos locais, a água acabou saindo pelo lado dessas comportas, que são espécies de portões, e também por casas de bombas, que eram utilizadas para jogar essa água para outros pontos da cidade. Por isso que a gente teve também foi o centro histórico muito alagado no dia de hoje. Por conta disso, a Prefeitura lançou um alerta para que pessoas que moram nessas regiões, regiões mais baixas do centro histórico, então, saíssem das suas casas, comerciantes, trabalhadores também, desocupassem o local e vão para locais seguros, locais com abrigos públicos ou, então, ficarem abrigados na casa de familiares e amigos que estejam seguros. Nesse momento, outros números que a gente tem são de 265 municípios afetados em todo o Rio Grande do Sul pelas chuvas. São 497 municípios ao todo no estado. Então, com isso, dá para a gente ter uma dimensão da tragédia. Mais de 8 mil pessoas estão em abrigos públicos, cerca de 24 mil estão desalojadas em casa de familiares ou de amigos, 74 pessoas estão feridas e, no total, 351.639 pessoas foram afetadas, de alguma forma, por essa chuva. Nesse momento, aqui em Porto Alegre, continua chovendo e a gente continua acompanhando a situação e atualizando sempre na programação da CNN, Márcio. Muito obrigado, Isadora Aires, que falou com a gente ao vivo da Capital Gaúcha.